A sexta-feira foi movimentada em Rio Preto. É que o presidente da República, Michel Temer, esteve na cidade para entregar casas de um novo conjunto habitacional na Zona Norte. Temer se recusou a responder às perguntas de jornalistas. Michel Temer chegou ao conjunto habitacional do Solidariedade de Helicóptero, acompanhado pelo prefeito Edinho Araújo, o governador Geraldo Alckmin e pelos ministros das cidades, Bruno Araújo, e das relações exteriores, Aloysio Nunes. A comitiva foi então até uma das casas do conjunto habitacional que faz parte do programa Minha Casa Minha Vida. Uma obra com custo de 111 milhões de reais para o governo federal e contrapartida de 13 milhões do Estado para benfeitorias nos imóveis, como a instalação de aquecedores elétricos. Foram 10 mil reais por unidade, por casa, e não precisa pagar. A nossa parte é a fundo perdido, é uma complementação ao programa federal. Em um discurso fervoroso, Edinho Araújo pediu a Temer uma atenção especial a questões como a duplicação da BR-153 e a viabilidade do projeto do contorno ferroviário em Rio Preto e região, para que os trilhos não cortem mais a área urbana. E já está aí toda a equipe técnica de Vossa Excelência tem priorizado este contorno ferroviário que vai liberar os trilhos da Fepasa para fazermos o VLT, que será a grande solução do transporte coletivo. Durante os discursos, os aplausos de políticos se misturaram às vaias do público. A presença do presidente deixou manifestantes exaltados. Michel Temer foi o último a falar. Um discurso rápido que durou menos de 10 minutos. Disse que já aprovou o repasse de 87 milhões de reais para a duplicação da BR. Afirmou que os problemas para a indústria de alimentos depois da operação carne fraca já estão sendo resolvidos e tentou amenizar as críticas que vem recebendo da opinião pública. Temer disse que a economia brasileira está melhorando. As pessoas, sejam nacionais ou sejam estrangeiros, só investem no Brasil quando o Brasil vai bem. Então, quando ocorre, isto é porque a economia está melhorando sensivelmente. O presidente evitou temas polêmicos e falou sobre os avanços do atual governo. Reforma política da Previdência e a nova lei dos terceirizados foram totalmente ignorados pelo PMDBista. O presidente não respondeu nenhuma pergunta sequer dos jornalistas. Apenas fez um pronunciamento para a imprensa. Essas medidas todas atendem de um lado a responsabilidade social e de outro lado a responsabilidade fiscal. Do bairro, a comitiva de políticos foi para um almoço em uma instância em Rio Preto. No local, um forte esquema de segurança foi montado, o que impedia a aproximação da imprensa e de curiosos.